Os homens, cada vez mais, estão aderindo aos preenchimentos também. Não só por entender que fazem parte do processo de revolumização, que é necessário após certa idade, mas como também uma forma de melhorar algumas características que podem não gostar. Como, por exemplo, o que tem sido mais comum entre os homens é realizar preenchimento de mandíbula e de queixo, para deixar aquele terço inferior mais forte, mais masculinizado, mais quadrado. Além disso, também tem sido feito muitos preenchimentos de lábios. É isso mesmo. Os lábios masculinos também podem ser preenchidos, tá, gente? Então, sem essa de preconceito, no processo de envelhecimento, o formato dos lábios masculinos também modifica, sim, e afina, tal qual como o das mulheres, deixando um semblante menos atrativo e um formato da boca envelhecido. O preenchimento, se bem realizado, com técnica adequada e delicada, deixa os lábios muito atraentes. E aí E aí E aí E aí